Música O Jornal Panorama homenageia o município de Monticião. Monticião era subordinado ao município de Ouro Fino, através da divisão administrativa referente ao ano de 1911. O distrito foi criado com denominação de Monticião pela Lei Provincial nº 2085 no ano de 1874. No entanto, em 1932, um movimento liderado pelo jovem farmacêutico Mário Zucato reuniu civis e religiosos, que abraçaram a causa do grande sonho de transformar Monticião em um município. Então, depois de quatro anos de árduo trabalho, Monticião torna-se um município, por exigência de sua população, através da Lei Estadual nº 115, no dia 3 de novembro de 1936. Monticião é situada no sul do estado de Minas Gerais, apenas 160 quilômetros da cidade de São Paulo, de onde recebe a maior parte dos turistas, e é a cidade conhecida como a capital nacional do tricô. Hoje, com mais de 800 lojas, a cidade se transformou em um shopping ao céu aberto, atraindo diversos turistas para as compras. Atualmente, o município pode ser considerado uma referência em moda em tricô, produzindo e distribuindo seus produtos para diversos pontos do país. O inverno costuma trazer milhares de turistas de todo o país para a compra de vestuários e para se divertirem nos vários eventos que ocorrem nesse período, como o Festival de Inverno, a Feira Nacional do Tricô, Trilha das Malhas, e ainda tem a Festa do Peão, que é considerado o melhor rodeio do sul de Minas Gerais. A festa acontece todo mês de março, durante quatro dias no Parque do Pavilhão de Exposições. Outros fatos que tornam a cidade de Monte Sião conhecida é a fabricação de porcelanas nas cores azul e branca, única no Brasil, e as propriedades medicinais de suas águas em especial, das fontes virtuosa e virtuosinha, por tratar enfermidades ligadas à pele. Na parte religiosa, Monte Sião também oferece opções e experiências especiais. O Santuário da Medalha Milagrosa, com devoção desde o ano de 1849, traz peregrinos de todas as partes do país. O outro atrativo religioso é o Mosteiro Santíssima Trindade, que acolhe todos aqueles que buscam contato constante com Deus, através da comunhão e oração fraterna. Visite Monte Sião e tenha momentos agradáveis.